Maria Mabel de Souza Mello, ou irmã Mabel, nasceu em Palmares, Pernambuco e adotou Aracaju como cidade para a vida. São mais de 30 anos dedicados à vida religiosa. Em 2017, a irmã Mabel recebeu o convite para reerguer o externato São Francisco de Assis. Hoje, ela recebe o título de cidadã aracajuana pelo serviço social dedicado a mais de 100 crianças. Desde 2017, o trabalho sendo realizado, esse homenagem não é para mim. Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus, mas em prol das pessoas que a gente cuida, que se dedica, de ter uma família, de casar, ter um marido, ter filho, para ter os filhos do mundo, que todos são nossos filhos. Então, assim, eu agradeço muito as pessoas que a gente atende no dia a dia. Pessoas como a irmã Mabel, que tem um trabalho formidável na área social, na área religiosa, que vem à frente do externato São Francisco, com tantas caridades, sem fins lucrativos, merece. Pessoas como essa que desenvolvem um trabalho por Aracaju, com amor, um trabalho filantrópico. A cantora Joana, com mais de 40 anos de carreira, também recebeu o título de cidadã aracajuana. E desde 2017, ela é madrinha do externato. Uma honra muito grande eu poder também ser homenageada, não sou uma forasteira, mas também, muito grata e muito emocionada pelo título de cidadã aracajuense. Fábio Amâncio também recebeu o título pelos anos de dedicação à Fundação Mamíferos Aquáticos e pelo amor por Aracaju. Eu já me senti aracajuano desde que eu pisei nessa terra, né? Eu agreguei isso para mim, então agora eu só estou recebendo minha certidão de nascimento, né? Adoro Aracaju, é a cidade que eu escolhi para morar. Eu sou do interior de São Paulo, então, assim, Aracaju me abraçou e eu luto pela cidade, eu luto por Aracaju.